Faz um tempinho que eu não faço essas aberturas de pegue elementos de tal filme, com esse filme, com aquele e você terá... Mas tem gente que não gosta, sempre tem um que reclama. Misture elementos de Air America e War Dogs, acrescente um bom diretor e um protagonista com todo o carisma do planeta e você tem um filme bom o suficiente para tirar aquele gosto azedo que The Mummy deixou em todos nós. American Made ou Feito na América O filme é baseado na história real do ex-piloto comercial Barry Seale que após ser abordado para trabalhar para a CIA se tornou um facilitador de contrabando de armas e drogas em uma série de operações governamentais secretas. A direção é do Doug Lyman de The Born Identity, Edge of Tomorrow e mais recentemente The Wall que merecia uma audiência maior da que teve. Aqui, mesmo sem a mesma engenhosidade panorâmica de seu melhor trabalho, ele conduz a narrativa com uma agilidade quase ininterrupta. Ele usa a natureza absurda da história a favor do filme, criando uma atmosfera espirituosa, incisiva, insidiosa, no sentido mais malandro da palavra. A energia quase nunca cai, o humor é bastante eficiente e o diretor não te cansa com o caos, o que não é tão fácil de fazer. A narrativa poderia ter ficado atropelada, como acontece com War Dogs, que eu citei na abertura desse vídeo, mas o diretor segura bem a onda no sentido de manter o espectador engajado. Em relação à eficiência de contar uma história, o filme é um pouco mais problemático. Se por um lado é feito um bom trabalho para criar um senso de caos acumulativo, por outro você tem pouco tempo para parar, respirar e absorver ou até refletir sobre a história. É uma série de acontecimentos progressivamente babélicos e o filme acaba. Não fica a sensação de que você assistiu a algo substancial, mas em defesa do filme, eu acho que essa nunca foi a intenção. O Tom Cruise não está interessado em fazer você conhecer quem foi o real Barry Seale. O foco da interpretação aqui não é biográfico. Mas ele comanda o filme. O magnetismo da presença dele é o que viabiliza toda a produção. Só o sotaque do sul dos Estados Unidos que ele definitivamente não sabe fazer. A personalidade dele é tão dominante que o roteiro não achou espaço ou necessidade para desenvolver personagens secundários. A Sarah Wright tem muito pouco para fazer, além de algumas eventuais reações a situações orquestradas pelo marido. O Domino Gleeson aparece de vez em quando para informar o protagonista de alguma coisa. E se é um personagem que tem algum peso narrativo, ele não deixa uma impressão em termos interpretativos. E há mais uma série de personagens pequenos que, mesmo como tais, têm uma contribuição superficial demais para acrescentar camadas relevantes ao filme. O show aqui é do Tom Cruise. O filme é um veículo para ele. A cinematografia é do uruguaio César Cialone, que fotografou Cidade de Deus. O estilo dele cai bem para somar ao impulso narrativo do filme, com um jogo de câmeras afamado e tons claros, muitas vezes puxados para o mostarda ou para o verde musgo, que funcionam para criar uma sensação de opressão e perigo em algumas ambientações internas. Vale também mencionar as boas sequências aéreas. São bem coreografadas, bem montadas, e funcionam tanto para criar dinamismo como situações de humor. American Made é um filme superficial e pouco memorável, mas eu me diverti enquanto durou, eu nunca senti cansaço, e eu pude apreciar o maior peso que as virtudes têm em relação aos problemas. Nota 7.4. É isso pessoal, um abraço e até a próxima.